Li, eu tenho notado durante o jogo que você é uma pessoa sorridente, tranquila. Super tranquila. Uma pessoa expansiva, rindo, brincando. Os outros caem no buraco e você rindo. Ou riso também, pode ser de nervoso. Não tem um riso de nervoso? O famoso eu tô rindo, mas é de nervoso. Mas eu senti que você tá bem, tá tranquila, elegantemente. Tô super, tô suando. É mesmo? É mesmo? Tá suando também, Daniel? Também, eu continuo aqui nessa... Só não tá dando pra ver que eu tô de novo, né? Fala um pouco pra gente aí dos seus trabalhos, o que tá acontecendo na sua vida. Eu tô em turnê com um musical também. É uma saudação às divas. A gente canta músicas de várias divas, inspirado num DVD que teve em 98, 99, com Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Marietta Franklin, Tina Turner. Ah, então eu vou querer ouvir você mandar aí um vocalize aí de uma deusa dessa da música aí. Escolhe um aí, escolhe aí e manda uma capela aí. Eu tô aqui, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. Will stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on. Oh, meu Deus! Oh, maravilha! Maravilha! Que maravilha!